Fula, rula, fula, rula 10 entre 10 brasileiros preferem feijão Esse sabor vem Brasil verdadeiro Patrô de união da família Esse sabor de aventura, famoso, pretão, maravilha Faz mais feliz a mamãe do Pará, filhinho e a filha 10 entre 10 brasileiros elegem feijão Furo com pão, com arroz, com farinha ou com macarrão E nessas horas esquecem dos seus preconceitos Gritam que esse criouro é um velho amigo do peito Feijão tem gosto de festa É melhor e mal não faz Ontem, hoje, sempre Feijão, feijão, feijão O peito que satisfaz 10 entre 10 brasileiros preferem feijão Esse sabor vem Brasil verdadeiro Patrô de união da família Esse sabor de aventura, famoso, pretão, maravilha Faz mais feliz a mamãe, papai, filhinho e a filha 10 entre 10 brasileiros elegem feijão I never strayed too far from the sidewalk Because of you I learned to play on the safe side so I don't get hurt Because of you I find it hard to trust Not only me but everyone around me Because of you I am afraid I watched you die I heard you cry Every night in your sleep I was so young You should have known Better than to lean on me You never thought of anyone else You just saw your pain And now I cry in the middle of the night And now I cry in the middle of the night For the same to me Because of you I never strayed too far from the sidewalk Seis dias de muita festa, muita animação Teve de tudo aí Esse Domingo Especial O pessoal conseguiu curtir bastante Aqui um pouquinho tem a cerimônia de encerramento aí Vamos lá, Dora Tainha Tô ficando com vergonha aqui Vamos chamar a equipe da Gazeta aqui Vamos lá gente Nós estamos ensaiando aqui É chegada a hora de encerrarmos mais uma edição Da maior festa da região centro-serra A festa estadual do feijão E é com imensa felicidade Que a entidade feijão recebe a todos No último dia da 17ª edição da feijão A super banda Cosmo Express É quem está animando o baile de encerramento de nossa festa Desde já fica o nosso agradecimento ao pessoal aí A 17ª edição da festa estadual do feijão Iniciou na terça-feira, dia 3 Com uma programação recheada de atividades Exposições comerciais, agroindustriais e artesanato Palestras, oficinas e seminários técnicos Show nacionais com destaque ao amado Batista Que fez a festa acontecer ontem E é claro de talentos locais Além da nossa tradicional feijoada Portanto convido para subir então aqui ao palco conosco A rainha Fernanda, a princesa Isabela E dizer que a nossa festa foi um sucesso Nós agradecemos por toda a comissão que esteve conosco durante estes dias E gostaríamos de dizer que nós estamos muito felizes com o resultado de nossa festa Muito obrigada Boa noite Primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos Nesta semana da nossa festa Nós ficamos muito felizes Porque vocês abrilhantaram muito mais o nosso evento Com certeza a nossa festa foi um sucesso Nós preparamos tudo com muito carinho Para que todos pudessem aproveitar conosco este momento especial Hoje nós encerramos esta festa Com um aperto no peito Mas a sensação da missão cumprida Foi cansativa Mas foi muito gratificante Agradecemos o carinho que nós recebemos de todos vocês E assim como eu falei na abertura Eu espero que nós conseguimos fazer com que vocês Tivessem esse mesmo sentimento de amor que nós temos pela nossa festa Muito obrigada Boa noite a todos Estamos orgulhosas e muito honradas Em poder ter recebido vocês ao longo destes dias Vamos sobre a diência Muito obrigada por ter feito a festa conosco Por onde andarmos Vamos representar cada um de vocês E com amor levaremos no nosso coração O nosso município E principalmente a valiosa festa que aconteceu Aos nossos visitantes Muito obrigada Esta festa e a nossa cidade E também sempre bem acolhidos Muito obrigada por tudo Muito obrigada por realizarem este sonho com a gente Com certeza A sensação que temos hoje é de dever cumprido Muito obrigada a toda a comissão deste lindo evento Ao feijãozinho e ao feijãozinho e ao feijãozinho e ao feijãoinha por nos acompanharem E claro as minhas princesas Nós ainda não acabamos o nosso trabalho por aqui Teremos muito ainda a divulgar esta linda festa Muito obrigada Décima sétima 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 feijão Foi sucesso e com certeza foi a melhor A melhor festa Muito obrigada E o resultado desta festa não é meu É de vocês e cada um que me abraçou Quero agradecer o prefeito municipal Pelo apoio Quando procurei ele, o vice A todos os nossos secretários Jair, o Cuca, o Ivan Todos eles, nossos vereadores Me apoiaram desde o primeiro dia que assumi a entidade feijão Sempre prontos para nos contribuir com o que pudesse E as nossas soberanas Quero fazer um agradecimento especial a vocês E o nosso feijãozinho e a nossa feijoninha Que me acompanharam Como eu disse, nós somos uma família Então quero agradecer a presença de todos E chega de conversa fiada E vamos fazer uma grande festa hoje à noite ainda E a décima sétima feijão Vai até amanhã Música E aí Música E aí, o som, vou pegar o microfone aqui na frente, a mesa aí, vou ficar aqui ó, fazer uma aqui, fica aqui ó, fica aí no baixo, vamos lá, vai já com as cadeiras, vou fazer o poderes cadeiras, isso, poder ser aqui, as soberanas, as soberanas, não vamos dar cachaça para elas, elas são de menor, não ganham cachaça, não ganham, tem mais cadeira aí, tem mais, tem mais, Ricardo, tem mais cadeira lá, aqui, aqui, vou passar por lá de lá, passa por lá de lá, vamos lá, deixa eu vir aqui mais cadeira aqui, vamos ajeitando, vamos ajeitando, vamos ajeitando, Maninho, Maninho, senta aí, senta aí mano, aqui o Maninho, esse é 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 o Maninho que mora, vamos lá, e o ponto é o seguinte ó, quem é que gosta de cachaça aí então, quem é que gosta de cachaça aí, agora a gente vai convidar vocês, cachaçeiros, pegar uma cachaça aí, agora vasca. e nenhum. pra Political, pra cá, pra cá, pra cá, alemão, a gente vai procurar muitos principalmente que também. Dão assogue, boas lá dá assogue, como que o Water lacão, que o meter não熱a já sabe, Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. 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 Vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem.